Galera, tudo maior e melhor site de abertura de caixas do mundo, vocês já sabem qual que é, obviamente, que é o K-Drop E hoje a gente vai dar uma trabalhada aqui numa nova estratégia Uma estratégia pra pegar uma Alp Dragon Lore sem gastar muito Novamente, a gente vai tentar pegar skins insanas Cara, tem uma caixa aqui no site que ela é muito interessante A gente abriu algumas vezes e eu decidi me aventurar de novo aqui nela, tá? Não é uma das caixas premium, na verdade é uma das caixas que tá lá, lá pra baixo E é essa caixa aqui, a caixa AWP Cara, a gente já fez coisa maluca nessa caixa Eu tenho um inscrito, o nome dele também é Gabriel, igual eu E ele abriu aquela caixa, acho que umas 10 vezes, tá? E ele conseguiu pegar a Dragon Lore, ele retirou do site Até hoje a gente faz negócio, que depois que ele pegou essa Dragon Lore Ele começou a comprar e vender skins com a grana da Dragon Lore Então falando de mais de 20 mil reais É um dinheiro que pode mudar vidas Então tem algo nessa caixa aqui que, tipo, é algo a mais, velho É algo a mais, tá ligado? Você pode conseguir a Medusa e você pode conseguir a Dragon Lore São duas skins interessantes de AWP A outra skin interessante de AWP, obviamente, que é a Gangneer Você pode conseguir ela aqui também, no que drop, obviamente Só que, tipo, em outras caixas, né? Tipo a caixa Covert Eu sei que a maioria das caixas que dropam AWP Gangneer ou AWP Dragon Lore São muito caras, né? Vejam aqui, a caixa mais barata que dropa a Gangneer é essa Covert Depois, mano, a caixa de 100, 400, 600, 900, pra cima de mil reais E a Dragon Lore também é bem parecida, né? Só que a Dragon Lore dropa em uma caixa que é um pouco mais barata Que é essa caixa de 17, a caixa AWP E uma caixa mais barata que ela, que é a caixa de 15 conto A caixa Sinal Vamos selecionar uma dessas duas caixas e vamos abrir ela uma boa quantidade de vezes A AWP tem 0,003% da Dragon Lore Só que essa caixa Sinal tem 0,008% Então a gente vai testar essas duas caixas hoje Então, ó, vamos lá A ideia é fazer 50 caixas AWP, pra ver de qual é que é E depois fazer uma batalha de 50 caixas Sinal Vou colocar 4 jogadores no modo Underdog E, tipo assim, o retorno dessa batalha O possível retorno dessa batalha é muito alto Porque eu tô gastando 900 reais pra abrir essas 50 caixas Mas eu posso ganhar uma Dragon Lore de 20 mil Essa que é a parada Então a gente vai fazer essas batalhas Vamos descobrir qual dessas duas caixas é melhor Eu já testei elas algumas vezes no passado Cara, eu já peguei Dragon Lore na caixa Sinal aqui nesse site Fazendo batalhas Já aconteceu uma vez Pode acontecer outra vez Posso perder também Se eu pegar a Dragon Lore, eu vou perder Se o bot pegar a Dragon Lore, eu vou ganhar ela Vocês também podem testar na casa de vocês O Keydrop é um site confiável Como eu mostrei pra vocês O meu inscrito pegou a Dragon Lore Conseguiu sacar Ela aparece no Skin Changer também Então se você não quiser, às vezes, a Dragon Lore em si, né Você pode trocar por outras skins No Keydrop você nunca ficar preso Na skin que você conseguiu pegar Na caixa ou na batalha, né Tem o Upgrade, que é arriscado E tem o Skin Changer, que não tem risco Mas pra mim, assim, o que eu mais tenho curtido Realmente são as batalhas de caixa Eu acho melhor abrir caixa na batalha Do que abrir caixa fora da batalha E tem um pensamento por trás disso, né Que se você fizer uma batalha Contra um jogador Você vai ter 50% de chance de vencer Então, na verdade, você não depende muito Da caixa que você tá abrindo Ou da quantidade de dinheiro Que você tem na sua banca Pra ganhar ou vencer A sua chance vai ser sempre a mesma Independente do valor ou das caixas O mesmo vale pra se você fizer uma batalha Com 3 ou 4 pessoas Vai ser a mesma chance dividida Pelo número de pessoas Então... Opa! Upgrade Fire pro bote Começamos Então, uma batalha de 3 pessoas Cada uma das pessoas tem 33% de ganho de vencer E com 4 é 25% É muito mais simples É uma matemática básica Vamos lá Vamos ver se nosso 25% tá forte aqui Pior que não tamo bem, não O que eu dropei que tá me dando 200? Então, uma Pink Dedepet, mano Nossa, tá caro? Pink Dedepet, hein? Nossa, peguei Alp Boom Velho, como assim? Alp Wildfire Nossa, tá começando a dropar umas Alp Boas, velho Umas Alps Fortes Cara, eu tô com 700 reais em Alps já Mas tudo pode acontecer Se eu tivesse com o modo normal ativado Eu já ia estar mais feliz, obviamente Mas só foi metade das 50 caixas E o que a gente tá procurando mesmo É vencer uma batalha com uma Dragon Lore nela É isso que importa Ou uma Medusa Uma Medusa também já seria bem interessante Não vou mentir, não Hum, o bot que tava com 180 Tá difícil dele sair dali, hein, mano O cara não dropa nada, velho Tá duro Vai passar de 200 só agora Outra Alp Boom Opa, já não tava ganhando se tivesse clássico É duro, é duro Bom, já temos aí uns 3 mil de Alps Nossa, tem mais uns 20 caixas Pra eu vencer, eu tô disputando com os bots da direita O que tá com 200 reais, tá muito bem Outra Alp, Wildfire pra ele Ih, foi pra 500, beleza A gente tem um pouco mais de 10 caixas Precisava de uns 4 drops bons Pros bots da direita 2 pra cada E eu já tô quase com 1 mil reais Cê tá louco Dropei bastante coisa boa até Primeiro bot que atingiu 1 mil reais agora E ó, tamo na reta final, velho A ideia é descobrir qual que é a caixa mais interessante Pra fazer batalhas entre todas as caixas do que drop Essa que é a real E vamos agora pras últimas 5 caixas, galera Tá difícil de ganhar Porque tem 2 com 1 mil e tem 2 perto de 600 Então assim, a disputa tá entre eles lá E não tem muito que a gente possa fazer Não tem nada que a gente possa fazer Além de assistir, na verdade, né Ó, um Alp verdinho ali não vale nada Pit Viper Achei que era um Container Bridge, mas não é Beleza, beleza, beleza Não vai acontecer nada Mais 2 caixas Não dropou Dragon Lore Tá valendo quase que 3,500 Essa batalha aqui Se os 2 bots não dropar uma coisa boa, perdemos Perdemos, beleza 3,300 Dá pra ter ganhado Vou criar a batalha da caixa sinal Nessa daqui eu tô gastando 750 Pra abrir 50 caixas É uma caixa que é um pouco mais barata 2 reais cada caixa, né Mas ela tem a chance de dropar Dragon Lore também Só que Vem muito a Safari Mesh Nessa caixa vem muito Alp Safari Mesh A gente consegue até saber mais facilmente Quando dropou algo bom Isso eu lembro quando a gente fez o desafio Abrindo umas 200 dela Que veio tipo assim 100 e lá vai cacetado a Safari Mesh E umas 20 Alps boas Oh não Mano Nossa eu fiquei feliz Porque vem um item pra vocês A primeira coisa eu pensei Uau Eu lembrei do modo Underdog Alp Hyper Beast Beleza Já empatamos com um bot Tem mais 45 caixas também Vamos ficar tranquilo Porque pelo menos uns 15 drops bons Vão rolar aqui nessa batalha Eu acho Outra AW PodFar 3 empatados e 1 vencendo por enquanto Nossa eu dropei outra AW PodFar A real o que a gente tem que comparar É o prêmio final Se o prêmio final daqui Ela foi 3.300 Gastando 900 E o prêmio final dessa daqui Passar de 3.000 Por exemplo Gastando 700 É uma caixa bem interessante Essa caixa é sinal Só que ela vem uma grande quantidade De Alps Safari Mesh Só que parece que Mano Vem mais drop bom Até do que a outra Já veio umas 5 Alps legais 5 ou 4 Mas 4 Alps legais Vamos ver quantos drops bons Vai vir nessas 50 caixas Eu chutava 15 no começo né Acho que eu mantenho em 15 Ó já foi umas rodadinhas aí Só com Alps Safari Mesh Tá na hora de vir um drop raro Na próxima será? Eu tô torcendo pra cair uma Alp Azimov Pra um dos bots Mas eu tenho que torcer sim Pra dropar uma Alp Dragon Lore Não Azimov Ó Uma Alp pro bot que tava ganhando E agora empatou Com os 3 bots Temos 15 caixas ainda Então tudo pode acontecer Se eu não dropar mais nada E os 3 bots droparem Alps boas Dá pra gente levar ainda Só que a princípio Eu tava achando a outra caixa Um pouco mais emocionante Ela é 2 reais mais cara Isso é pouca coisa assim né Só que a dinâmica das duas caixas É bem diferente Essa é a famosa caixa bait A caixa aqui é um item Tem uma chance gigantesca De ser dropado Que é Alps Safari Mesh né E a outra caixa é uma caixa mais normal Que a porcentagem dos itens É bem próxima um do outro Tirando os itens mais raros né Então eu penso assim Quer tentar sorte grande De .008% da Dragon Lore Essa é a caixa Que aí numa caixa um pouco mais safe Que tem .003% de Dragon Lore A caixa passada Que a gente abriu Caixa WP São caixas parecidas Ah eu dropei uma Alps Alps Wide Fire velho Eu que me ferrei Eu que me ferrei nos últimos ali E olha nem chegou a dropar 10 Alps Fortes assim Tipo poucas Poucas dropadas Nossa eu dropei outra Puts velho Se eu dropei Alps Wide Fire mano O que que aconteceu velho E outra Caraca se tivesse no modo clássico Tinha levado 2.000 pra casa O prêmio também não foi tão alto Porque a caixa é bait Digamos assim né Talvez a melhor escolha Seja combinar essas duas caixas Ao fazer uma batalha interessante Assim tipo uma batalha maior 20 caixas de uma 20 caixas de outra Se a gente vencer essa batalha Tem chance de dar uma grana muito boa Bora lá Bora lá As 20 primeiras caixas Vão dropar itens tipo mais constantes Assim Alguns itens bons né Mas também essas Alps que vem Não são tão boas Meio porcaria E as últimas 20 caixas É pra tentar a sorte Ver se a gente já vai tá ganhando E tentar pegar mais umas Alps raras aí mano Abrindo 20 caixas Deve vir pelo menos umas 3 4 Alps bem raras E se a gente conseguir passar da primeira fase Sobreviver essas 20 caixas Sem dropar nada muito caro Dá pra ter um lucro legal no final Vamos torcer Por enquanto nada muito bom Dropado Essa caixa aqui Até agora só me ferrou Não Peguei uma Electric Hive Essa caixa sempre faz isso comigo Alp mais cara Até agora veio pra mim E olha lá Alp Wide Fire Beleza Vai terminar a caixa da Alp Vamos pra caixa sinal Pra ver se a gente consegue virar isso daqui Nossa Dropei Alp Hyper Beast Se eu tivesse ligado o modo clássico As 3 vezes Acho que eu ganhava Caraca Bom Ficamos escolhas erradas Ao selecionar o modo Dare Dog Pelo jeito nessas caixas Eu tenho sorte pra caramba Que doideira Bom Então basicamente A gente conseguiu provar Que essas caixas São bem complicadinhas Tipo Mesmo você abrindo Uma quantidade grande Delas É difícil dela dropar Uma das melhores coisas ali Talvez É uma das caixas Que até vale a pena abrir Só umas 10 ali sozinho Sem batalha Tá ligado Pra tentar a sorte grande mesmo E tá aqui a última caixa E perdemos Já que não conseguimos Alp Dragon Lore Nas caixas Mais baratas Eu vou escolher Uma das caixas premium Pra abrir uma vez Eu acho que essa caixa Veste Vem a Medusa Ela vem com uma chance De 0.07% Uma caixa de 920 reais E Alp Gangneer De 0.05% Caraca Essa caixa é boa Eu vou abrir uma caixa dessa Me desejem sorte Porque Abrir caixas Eu não gosto de ficar abrindo Abrindo, abrindo, abrindo Eu prefiro fazer um monte De monte, monte de batalha Caixas de upgrade Eu gosto de pegar E abrir uma Ganhou, ganhou Não ganhou, não ganhou Me desejem sorte Medusa, será? Medusa Aqui vamos nós Vou abrir uma Vou abrir duas Vou abrir duas Aqui vamos nós 3, 2, 1 Caixinha da Medusa Tá na tela 0.07% De chance de vir a Medusa E Não, velho Ah não, velho É isso, galera Eu testei aqui umas caixinhas Que podiam vir a Alp Medusa Alp Dragon Lore Alp Gangneer Mas é duro É duro Se você quer entrar aqui no Keydrop E testar a sua sorte Vem quente aí com o código login Pra você ganhar o bônus Olha as caixas Que você acha que são mais interessantes E assiste os vídeos recentes também Pra você ter uma base De qual caixa é boa Qual caixa talvez não é tão boa Até o próximo vídeo aqui no canal Tamo junto Um abraço Falou